Oi gente, e aí vinhados, tudo bem com vocês? Hoje mais um vídeo da Kerrara aqui no canal BadBeat E eu tô com dois convidados maravilhosos que eu escolhi no Facebook Que é o Matheus Pombo e o Rian Gnard Pra vocês que quiserem adicionar eles no Instagram Vai estar aparecendo aqui o Instagram, o Face deles, no Tinder, no Grindr Onde vocês quiserem achar, eles vão estar lá Hoje nós vamos fazer um game no canal Que se chama Se Comendo ou Desconhecido Ui, que delícia É assim, gente, o game ele consiste em... A gente vai vendar, eu vou vendar um deles dois E o que eu vou fazer? Tem alguns produtos comestíveis aqui, sabe? E eu vou dar pra eles, eles têm que provar com os olhos vendados E descobrir quais são os produtos Tem seis produtos, três pra cada E aquele quer errar mais, nós vamos postar algo no Facebook O que a gente quiser, no caso Vamos supor que o Matheus perdeu, né? Então eu e o Rian vamos escolher algo pra postar no Facebook dele Vai ficar durante 24 horas Então nós vamos começar, tira e empapar Aquele que perder é o que vai primeiro E empapar, mostra pra lá, mano, o seu É, pra cá, pra câmera, pro pessoal ver quem tá roubando quem tá Um, dois, três e já Deu, impapar Deu, impapar Quem ganhou, você, você vai primeiro Não bota muito, né? Muito Ela vai saber o que é Vai, né? Não, não acho Não tem problema, abre a boca Abre mais, como se fosse um pirocão Tá, mas só falta um nome Meu Deus, eu não acredito É queijo? Não, mas é o que? Não, mas ela já acertou É queijo, é queijo, deixa passar É queijo, tá, mano? Deixa eu pegar E o próximo é Aqui, ó Não sei se vocês estão vendo Aqui Um tutorial Tá, um tutorial Um tutorial de como cortar isso aqui Vamos lá Isso aqui é um pouquinho difícil Mas acho que você vai acertar Abre a boca Te vira, mano Chega, engole Maçã Olha ela Tá acertando Vamos Abre a boca Vai saber o que é O que é limão É Ah, ela adivinhou Os três Pode desvendar Meu Deus Eu acho que o Matheus Eu acho que o Matheus Não Bom, gente Agora nós vamos Pra parte do Matheus De ele provar As três coisas Vamos desvendar ele Ai, meu Deus Vamos desvendar ele agora Bom, agora vamos Para os ingredientes do Matheus O primeiro é Vocês que estão vendo aí, tá Fazer que nem tutorial Ai, meu Deus Abre a água Abre o bocão, mano Não coloca Minha cama Prova, degusta Degusta Não faço ideia Gente, é muito fácil É muito fácil Esse aí É muito fácil Bicho Vamos lá É o que? Carinha de rosca Não A bicha já errou É milharina Que a gente usa Como é que eu quero saber Que a gente usa A gente usa pra fazer cuscuz Sim Pior Agora o segundo Eu não gosto Não acertei Não quero Gente, o segundo ingrediente É esse aqui Tá Só um pouquinho Não, tu tem que Mano, senão tu não vai saber o que é Vai lá Abre a boca Abre 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 Ufa, que pariu Tem gosto de alguma coisa? Eu sei o que é isso, mas não é o seu nome Mas pra que é? Se tu acertar pro que é Puta que pariu A gente considera A gente considera Merda Não, não é pra merda Mano Não Acabou com a coisa bem gostosa Hum? Acabou com a coisa bem gostosa Eu sei Não é pra usar que ele caso Caramba Sim, e aí, mana? Não faz ideia do que é? Ó, isso aqui é um Emulsificante Portogel Mistura de estabilizantes Para fins alimentícios Ou seja, pra Sorvete Esses babagos todos aí Ou seja, realmente Isso aqui foi difícil Gente, não Puta que pariu Nunca na vida Eu nem trabalho em confeitaria De nada De merda nenhuma Tá, e vamos para O próximo, gente Esse aqui eu confesso Que eu estou bem Tenso Bem Tenso Como vocês estão vendo Vai estar aparecendo Não sei se dá pra ver muito bem Pelo vídeo Mas o nome está aparecendo aí A gente deixou o melhor Pro final Bom Vamos lá, né? Depois a gente vai discutir Sobre Essas coisas que aconteceram Ai Meu Deus Abre mais Pronto Pimenta do reitado Ela acertou uma Pode tirar Eu sei porque é duro Nem coisa E sem suboço Bom, gente Como vocês puderam ver no vídeo Assim Não fui eu Tá Que escolhi os ingredientes Quando eu conversei com eles Pra gente fazer o vídeo Eu falei assim Rian escolhe três ingredientes Pra Pra dar pro Matheus provar Mas não diz pra ele quais são E eu falei pro Matheus a mesma coisa E Eu falei Alimentos comestíveis Agora a minha vez E eles estavam meio que brigando Porque Porque Gente Isso daqui, ó Todo mundo come, né? Queijo Limão Quem vai beber cachaça sabe Todo mundo mete um desse na boca E maçã Todo mundo come maçã Menos eu Porque eu não gosto de maçã Cadê? Ai, eu gosto de queijo Como é o nome disso daqui? É emulsificante É emulsificante Essa nem eu Isso aqui é comestível, gente? Não, não responde Tu vai comer Tu vai comer Tu vai comer Isso daqui é pra fazer coisas comestíveis Não pra comer Ninguém come isso São idiotas São idiotas Daria isso pra coisas comestíveis Isso lá O outro Isso aqui Não, isso aqui foi o último agora Cadê o outro? Qual foi o outro? É, óbvio Não, o outro já fui eu que escolhi, gente É, mas é burrice também Porque ninguém come isso daqui Isso daqui ninguém come Alguém come Mas é fácil, gente Não, ele não come Não, não é fácil porque eu não como Eu não gosto de cuscuz Ele não gosta de cuscuz Eu não sabia que ele não gostava de cuscuz Se não ia botar do mesmo jeito Mas Eu acho que isso daqui é comestível Porque ele fica do mesmo jeito Como coloca na comida E eu mesmo gosto Praticamente E ele acertou Então Não, mas isso daqui, gente Pelo amor de Deus Mano, ele falou Isso daqui parece sebo De periquita, eu acho Não sei Eu nunca provei Pelo amor de Deus Ninguém come isso daqui Isso daqui foi burrice Então eu não acho justo Eu acho bom de fazer outro Bom É o combinado foi assim Que Coisas comestíveis Eu fui justo Depois da próxima eu vou Vai ter a revanche Vai pagar fora daqui também Não é só aqui não A revanche vai ter A revanche vai ter né Do Matheus com Rian Já que o Matheus Sabe a dia Ele falou na mensagem Coisas comestíveis Ele não especificou se era comestível diretamente Não liga gente, ela é burra Ou indiretamente Ela é burra Pesquisem Isso daqui é veneno Isso daqui não pode comer Pesquisem Emocificante Gente, quem vê esse vídeo No Youtube Não é que tu vai postar? É no Youtube Quando ele postar Não fez também né Comentem por favor Remarque Rianne e Nardi Quem que come um troço desse Só assim Pra comer isso Você não tem que fazer Um chocolate Ele não colocou Um chocolate Um sorvete Um creme Agora tu meter isso daqui na boca Tu não tem noção de coisa Quem come isso aqui diretamente Todo mundo come isso daí Quem come isso aqui diretamente Por que ela tá comparando lá Eu coloquei aquela Parece que foi ela Ela é burra Não, não Esse daqui Praticamente é diretamente né Porque é feito disso daqui E fica assim né Agora isso daqui Isso daqui não vem só esse negócio Meu Deus Isso daqui gente Sabe aqueles queijos podre Tu desceu um ano Da geladeira Pois é Esse é o cheiro Puta que pariu É porque vocês não conseguem Existir o cheiro Gente, realmente O cheiro é um vestível Mas ela vai me pagar E esse foi o vídeo Espero que vocês gostem Se vocês quiserem Se vocês quiserem Não Vocês tem que se inscrever Aqui no meu canal Dá um gostei Ou não gostei Tanto faz É importante que vocês Comentem Compartilhem Tá Façam tudo Tudo que vocês quiserem E é isso Se você quiser participar Do nosso próximo vídeo Comente Nos meus status Aqui eu vou postar Algumas postagens Perguntas Aí as vezes eu coloco Alguém quer participar Coloquem lá E se disponibilizem No dia e tal Tá Parece uma moça Tudo que eu falo É traduz né Aquelas mulheres Que traduz É Libras né Eu vou falando E ela Né Mas enfim E é isso gente Espero que vocês tenham gostado Beijos Tchau Até o próximo vídeo galera Ela é boa Tchau 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 Tchau